Oi pessoal, meu nome é Larissa e neste episódio do Pó de Tudo, eu e Vinícius vamos te mostrar as melhores dicas para deixar sua cozinha limpa e organizada. Oi Larissa, oi pessoal, aqui é o Vinícius e como você já deve saber, a limpeza diária é essencial para manter a cozinha perfeita, afinal, esse é provavelmente o ambiente mais utilizado por toda a casa, então esse tipo de manutenção pode ser realizada em poucos minutos, varrendo a cozinha inteira e retirando a sujeira que pode ser facilmente removida, depois é só passar o limpador próprio para o seu tipo de piso com um pano molhado. Mas é importante mencionar que apenas a limpeza superficial diária não é suficiente para deixar a cozinha completamente limpa, não é Vinícius? Por isso, separe algum dia da semana para realizar a higienização completa. Hoje nós vamos dar algumas sugestões, receitas e produtos caseiros para limpar toda essa área e manter a cozinha limpa por mais tempo. Uma dica é começar a higienização pelos rejuntes dos azulejos, pois é o lugar onde mais tem a acúmula de sujeira. Para limpá-los, misture sabão com água e esfregue bastante com uma esponja. Por falar em esponja, Larissa, sabia que elas são inimigas dos pisos? Pois é, eu sei que muitas pessoas limpam o chão com esponjas, mas elas não são a melhor opção e podem acabar deixando o arranhado. Por isso, o ideal é utilizar apenas panos secos. Outra ação importante é limpar o chão com vinagre de álcool e depois você pode esfregar com uma pequena escova. Que tal a gente falar mais sobre o cuidado com o piso da cozinha então, Vinícius? A primeira receita para deixar o chão brilhando é com bicarbonato de sódio. Em um recipiente, dilua 5 colheres de sopa de detergente, 100ml de vinagre e 50ml de álcool em 400ml de água. Depois é só colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio até virar espuma e uma pitada de sal. Aí você aplica a mistura no piso com o pano seco e macio. Deixe agir por alguns segundos e esfregue o piso com o pano. O último passo é jogar a água no chão e enxugar tudo com o rodo ou pano seco. Boa dica, Larissa. A segunda receita que eu vou passar é usando sabão líquido ou em pó. Em um balde, dissolva 2 colheres de bicarbonato de sódio em 1 litro d'água. Depois, coloque um copo cheio de vinagre, 200ml de detergente e 200ml de sabão líquido. Você pode substituir esse último ingrediente por 2 colheres de sabão em pó. Fica a sua escolha. Misture tudo bastante e adicione mais 1 litro d'água. No fim, aplique no chão e esfregue com um pano macio. Tem quem gosta de usar água sanitária para limpar também, não é? Aí vai outra mistura caseira para que o resultado seja ainda melhor. Em um recipiente, misture 500ml de detergente, 300ml de água sanitária e 1 colher de sopa de sal. Depois, acrescente 700ml de água e 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Aplique no chão da cozinha e esfregue com um pano. Depois, é só jogar a água e secar o piso. Muito simples manter o chão limpo, né, Lari? A gente quer saber mais de vocês. Então, conta para a gente aqui nos comentários ou nos comentários das nossas redes se vocês estão gostando das dicas. E conte também para a gente como é que você faz para manter a sua cozinha limpa. A gente vai ficar de olho para ver o que vocês estão achando e esperamos aprender com vocês também. Agora vamos para a outra parte da cozinha. Lari, conta para a gente como cuidar da bagunça dos armários e da dispensa. Essa é a parte mais complicada, né, Vinícius? Mas é preciso vencer a preguiça e se empenhar na organização. Afinal, a casa se torna um ambiente muito mais agradável quando tudo está em ordem, certo? Para começar a organização, retire tudo o que está dentro do armário, posicionando em bancadas e mesas. Assim, você tem uma boa ideia de tudo o que realmente possui e consegue organizar todas as vasilhas, panelas e utensílios de maneira lógica e funcional. Antes de começar a separar os objetos, você precisa fazer uma limpeza caprichada dentro dos armários. Não importa o quanto, você sempre limpe tudo antes de guardar no armário. Ali dentro também se acumula poeira, bactérias e fungos. Ou seja, se você não limpar corretamente, pode haver formação de mofos que contaminam seus utensílios e prejudicam sua saúde. Isso é verdade. Já vi casos de pessoas que encontram verdadeiros ninhos de inseto dentro dos armários também. Então, é importante retirar os restos acumulados de comida e limpar tudo direitinho. Lembre-se de esperar que o interior esteja seco antes de guardar tudo em seu devido lugar. Uma boa dica é separar os objetos de acordo com o que você mais precisa no cotidiano da cozinha. Por exemplo, travessas e tabuleiros não são utensílios usados todos os dias, enquanto pratos, copos e talheres você precisa toda hora. Então, na hora de guardar, tenha em mente que esse tipo de objeto deve estar mais fácil de acessar do que outros. Colocando-os em prateleiras mais baixas ou deixando a frente em seu armário, e não no fundo. Fazer isso facilita e muito na hora de organizar uma cozinha pequena, por exemplo. É possível também usar organizadores para empilhar copos e xícaras, pendurar talheres maiores nas paredes, enrolar os panos de prato para caber em um só lugar e até guardar uma vasilha dentro da outra, de acordo com os tamanhos. Esse é o momento de usar a sua criatividade. Agora que a cozinha está limpa e o armário organizado, falta o toque final, não é, Lari? Sabia que você pode contar com a Doutor Lava Tudo para fazer a higienização profissional das cadeiras da sua cozinha? O serviço higieniza profundamente o tecido, que deixa o móvel completamente limpo. Assim, sua cozinha fica ainda mais bonita e livre de sujeira e micro-organismos que fazem mal à saúde. Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida, acesse o blog da Doutor Lava Tudo, que a gente sempre deixa aqui na descrição do episódio. Você também pode conversar com a gente pelas redes sociais. Siga a arroba da RLava Tudo para deixar seu comentário e ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio do Pó de Tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho